O governo municipal de Altazes, dando sequência na maratona de entrega de obras no interior do município, inaugurou no último dia 7 de janeiro o novo estádio de futebol da Vila do Novo Céu. Com o número expressivo de populares da vila e comunidades adjacentes, o prefeito Vanderlan, o vice-tadeu e autoridades convidadas realizaram a entrega da primeira obra de 2012. O novo estádio recebeu o nome de Raimundo Boiaçu, uma homenagem a um morador do Altazes Mirico. Então isso daqui é resultado de tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, de tudo aquilo que foi estabelecido como metas, foi estabelecido como planejamento. Então são essas inclusões que nós estamos trazendo através das ações de governo, que vão trazendo a população, a noção e podendo comparar os momentos que o município já viveu com o momento que está vivendo agora. Isso é resultado do nosso compromisso que a gente tem com o povo. Nós temos um compromisso de trazer melhoria para as nossas comunidades. Então, dessa forma, como vereador, eu tenho feito várias indicações na saúde, na educação, agora no esporte, e sou bem atendido, graças a Deus, porque eu estou um prefeito que trabalha. O Tarmeri nunca tinha tido esse respeito. O Tarmeri sempre era tratado dentro de Altazes como um botiquinho. Só vinham para cá para beber cerveja, fazer arruaça. E hoje está aqui o respeito do Vanderlande, o respeito, um estádio maravilhoso ao nosso povo aqui, aos nossos amigos, aos esportistas. Com gramado de qualidade, arquibancadas e cabines de transmissão, o segundo melhor estádio do município foi palco de um torneio de futebol, com várias equipes participantes. Está fazendo o possível para melhorar a qualidade de esporte do nosso município. Tanto é que agora, dia 28, vai estar um confronto com a seleção de Altazes-Miri versus a seleção de Altazes, o nosso município lá, contra a seleção daqui do nosso interior. É uma parceria que a gente está fazendo para procurar melhores jogadores para a nossa seleção, no nosso município de Altazes. Graças a Deus, mais uma obra sendo inaugurada, um estádio muito bem feito, muito bem organizado, numa área muito boa. E a comunidade do Novo Céu está de parabéns também, como todas as comunidades em círculo vizinho. Precisava isso aqui para o Novo Céu. Novo Céu hoje não é uma comunidade pequena. É um distrito onde tem 3.600 votos, onde tem 1.900 casas, só aqui na comunidade. Então precisávamos ter um estádio decente. O público compareceu e deixou a tarde de sábado em clima de festa. E assim, o governo municipal de Altazes entrega mais uma obra à comunidade. Governo Municipal de Altazes. O futuro já começou. O futuro já começou. Obrigado.